Fala galera, tudo bem? Com vocês aqui quem fala é o Diego e sejam bem-vindos ao canal Android Zero Gamer. No vídeo de hoje nós vamos conferir as últimas novidades sobre o jogo Wooter in Waves, o mais novo RPG de ação em mundo aberto da Kuro Games. Pra quem não sabe, cara, esse jogo aqui ele tá sensacional, acompanho ele aí desde o seu primeiro anúncio e esse game ele acabou se popularizando demais na internet, pelo que a galera acaba ultimamente sempre fazendo com esse tipo de jogo, né? Que são aqueles famosos comparativos com o Genshin Impact. Ao longo do tempo nós pudemos observar a beta do jogo e aí deu pra ver o game completo e percebemos, cara, que além de muita qualidade esse jogo também traz personalidade demais. O jogo tá incrível e se você vem acompanhando o Telling Waves, quer saber as últimas novidades e tá doido pra ter a chance de conseguir jogar, assiste o vídeo até o final que eu vou te ensinar. Sem muita enrolação, estamos aqui no site oficial do game, galera, onde hoje foi adicionada uma novidade. Se vocês notarem aqui do lado, Closed Beta 2 Recruitment Open, ou seja, acabaram de abrir o recrutamento para o segundo Closed Beta de Wooter in Waves. E clicando aqui a gente já vem diretamente pro site do Recrutamento Closed Beta, onde eles lançaram, cara, um teaser novo do jogo que tá sensacional. E a gente já vai assistir ele logo de cara pra vocês sentirem um pouquinho aí, cara, de como o jogo tá top. Ali começa com uma cenazinha, né, mas na sequência a gente começa a ver cenas capturadas de dentro do jogo, tá? Isso aí já é gameplay, quem acompanhou o jogo pelas betas também, cara, viu como tá top. E, mano, que cenários incríveis, cara, esses novos cenários aí que eles tão mostrando. Nossa, mano. Olha isso. E esses personagens aí, cara, que aparentemente são vilões. Caraca, moleque. Um dos maiores destaques, né, do Terrain Waves, sem dúvidas, é a gameplay de combate, né? Que é muito frenética. E os personagens novos, cara, que eles mostraram nesse trailer, cara, tão incríveis. Olha isso. Cara, que toque. Olha esse personagem novo aí, cara. Pra quem tava apaixonado por aquele mano lá do cabelo verde, eles lançaram mais um Bear S. Cê tá doido, velho. Pelo menos o Terrain Waves tá saindo um pouco, né, desse padrão de jogo que só foca em fazer o waifu da hora, tá ligado? Eles fizeram os personagens masculinos brabíssimos também. Cara, olha essa gameplay, moleque. Cara, esse personagem, esse dragão, tá maluco. Os cara, tenha coragem de anunciar um segundo beta com um trailer desse, cara. O que que eu posso fazer quanto a isso? Bola de hype total, cara. Cê tá doido. Então, galera, aqui na página inicial, né, dessa aba de close de beta, eu vou deixar pra vocês na descrição e o link, tá? Vai ter o botão aqui pra você se pré-registrar. Então, cê vai colocar seu e-mailzinho aqui, vai pedir o código e tal. Vai fazer o seu pré-registro no jogo geral. E você vai clicar nesse botão aqui do lado pra você aplicar na segunda close de beta. Aqui, sim, é onde você vai ter a chance de se qualificar pra poder participar e jogar o game, tá? O meu não tá aparecendo, né, porque aqui era um questionário e eu já respondi. Então, pra você, assim que você clicar, vai aparecer o questionário. É só você meter marcha e ir pra cima. Descendo aqui, cara, tem umas coisas muito top. Essa close de beta, ela também vai trazer algumas premiações incríveis, né? E premiações fora do jogo também, cara. Tem muita coisa top. Uma das que eu achei muito interessante aqui é que tem a chance de você ganhar a participação direta no close de beta. Só que isso aqui é a menor das coisas. Porque, mano, olha os outros prêmios. Playstation 5, né? Não sei se cês tão ligado, mas o jogo foi confirmado também pra consoles. Ele vai sair pra Playstation e os caras já colocaram, né, de premiação aqui até um PS5. O mouse da Longitech, action figure aqui, ó, do próprio game. Nintendo Switch, cara, tá aqui também. Será que o jogo também vai lançar pro Nintendo Switch? Olha lá, hein? É... AirPod 2 Pro. Cara, brabo demais. E iPhone 15 Pro Max. Então, assim, colocaram prêmios pesadões também, né? Pra esse close de beta aí, cara. Achei muito legal. E pra participar do sorteio desses prêmios, né? Você precisa adquirir chance pra você tá sorteando aqui. Como que adquire? Aqui do lado, ó. Vão ter umas tarefinhas pra você fazer. E cada tarefa você ganha aqui, ó, uma chancezinha. Então, você vai fazer essas tarefas e vai gastar suas chances aqui pra ter a chance de pegar, né, algum desses prêmios. Ou já garantir sua classificação direta pro close de beta, sem precisar ser sorteado. Então, assim, isso é muito legal. E aqui mais abaixo, cara, eu achei bacana que eles colocaram a demo, né, de alguns personagens. Então, a gente pode dar uma olhadinha aqui, né, na Ultimate. Um pouquinho da demo gameplay aí, ó, de cada personagem, cara. Bem legal. Achei isso aqui inteligente, né? Já começaram a vender os personagens antes mesmo de a gente poder jogar. Que aí a galera já fica olhando aqui, já começa a namorar um personagem, já se interessa, já se apega pelo personagem, né? Inteligente demais. E diga-se de passagem, né, cara? Tá maravilhoso. As animações estão muito, mas muito bem feitas, cara. Olha isso. Eu já tô de olho em uns personagens que eu vou querer pegar aqui, cara. Se eu vou ter sorte, é outra história. Mas o que eu vou querer, eu vou querer. Olha isso, mano. Uma pena que eles não colocaram aqui, né, os personagens novos, né? Mas fazer o quê? Bom, e agora que eu já expliquei pra vocês como se pré-registrar nesse Close Beta, eu vou passar algumas informações com detalhes importantes de como essa Beta irá funcionar. Primeira coisa que a gente precisa saber, né, é até quando pode se pré-registrar. Então, o pré-registro, ele tá funcionando a partir de hoje até o dia 7 de fevereiro. Então, assim, não dá mole. O link vai tá na descrição. Assim que acabar o vídeo, corre lá. Se pré-registra, responde o questionário, né, pra já ter a chance aí de participar. Aqui um pouco mais abaixo, eles vão explicar também, ó, que esse teste, ele vai ser fechado e limitado, tá? E que os dados da conta serão resetados após o teste, né? A galera sempre pergunta. Ah, minha conta vai ficar salva pra versão final? Não, não irá ficar salva, beleza? Esse teste, ele vai tá disponível pra três plataformas. PC, Android e iOS, tá? Então, isso é uma coisa bem legal também. Eles ainda não informaram, né, a data que a Beta vai começar e nem quando eles vão começar a mandar, né, o convite pra galera que foi selecionado. Isso aí eles vão falar um pouquinho mais pra frente. Continua antenado no canal, que assim que tiver essas informações, estarei avisando vocês aqui também, tá? E agora, uma das coisas mais importantes que você precisa saber pra jogar é se vai ou não rodar no seu aparelho, né? Então eu vou falar pra vocês os requisitos mínimos aí pra você poder rodar o Terium Waves. No caso do Android, os requisitos são Android 7 ou superior, Snapdragon 835 ou o sistema MediaTek G7172, tá? Isso requisitos mínimos, beleza? Para iOS, tá pedindo aqui, ó, iPhone 11 ou superior e o sistema, né, do iOS 13, tá? Já pra PC, os requisitos mínimos são Windows 10 64-bit, na CPU, uma Intel i5 da 9ª geração ou uma Ryzen 2700, placa de vídeo GeForce 1060 ou uma RX 570 com 16 de RAM ou mais, tá? Então esses são os requisitos mínimos. Então, se você pelo menos se enquadra nisso aqui, você vai conseguir jogar o game, né? Pelo menos vai rodar. Agora, que performance? Eu já não sei. Então, galera, basicamente é isso. Eu tô bem empolgado pra essa nova beta do Terium Waves. Eu vou fazer de tudo pra conseguir participar, né? Eu não tive a chance de jogar a beta anterior, mas tô confiante aí, cara, com grandes expectativas de que eu vou conseguir essa. Então não dá mole, links na descrição. E já deixa o comentário também, cara, do que você achou desse vídeo. Vou ficando por aqui. Eu espero que tenham gostado. Quem não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like e... Valeu!